e coloque-se, vamos ao pulo de partida, quinto do programa, prêmio Camélia, tudo pronto? 1.200, vamos à partida, Neil Burry, Roman Kurtz, Jazz Famous, atenção, a idade da partida, era o quinto páreo do programa, atrasou-se, número 8, Nova Alice, sol e chuva, toma a ponta, pegas, avança lá por fora e tenta e toma a primeira colocação, pega azul, livrou cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, lá por fora, Spartan Lewis vai avançando, vai tentando a segunda avança e tenta a primeira pega azul, ponteiro entra pela variante, lá por fora, Spartan Lewis avança, tenta a primeira, com Neil Burry, lá por fora, Neil Burry avança e tenta a terceira sobre a Awesome Giant, vão da primeira para a segunda metade da variante e ponteiro pega azul, cabeça e pescoço, Spartan Lewis pelo meio, lá por fora, Neil Burry vai avançando, eles vão se aproximando da reta venal, pega azul, Spartan Lewis e Neil Burry, os três primeiros contornam, a Corvette chegar e vão entrando pela reta venal, o Pegasus e recebe a carga do Spartan Lewis e o Neil Burry avança por fora, 400 do vencedor, o Pegasus tem cabeça e pescoço, já não tem mais nada, avança por fora, Neil Burry vem tentar a primeira colocação, Neil Burry e lá por dentro, Spartan Lewis brigam cabeça a cabeça, Neil Burry, Spartan Lewis, Neil Burry dominou, avança cá por fora, a Awesome Giant avança por fora, a Awesome Giant avança e tenta a segunda e tenta a primeira colocação, firme na ponta, Neil Burry, a Awesome Giant em segunda, lá por dentro, o número um aparece em terceiro, o Jazz Famous firme na ponta, Neil Burry, cruzam a faixa venal, Neil Burry, depois a Awesome Giant, número um, Jazz Famous, Spartan Lewis, até os demais anunciamos, Neil Burry, número dois, tá aí.